Porto Belo 1 Estou fazendo um vídeo aqui na rua Maria Andrade da Silva 122 Porto Belo 1 Estou na casa de Oliveira Oliveiros José de Oliveira Não, Oliveira Oliveira Pereira da Silva Este vazamento aqui está dando problema Que este mês agora que eu Vieram tirar a leitura, veio quanto de água? 2.960 2.900 e pouco Quase 3.000 Então você vê que o vazamento não era consumo Da residência mas sim É um vazamento né Está constatando, acabei de fazer agora aqui Eu sou encanador Meu nome é Gerson, trabalho com encanamento de água Enfim, com tudo Hidráulica, tudo Então eu vim aqui arrumar para ele Estou fazendo esse vídeo para mostrar né Que o consumo não foi interno da casa Mas sim no vazamento E é um problema que quebrou o cano aqui Bastante antigo né Mas eu já coloquei uma luva de correr Coloquei aqui uma luva de correr Que é essa aqui E essa é a luva fixa É um cano de 3 quartos Ok? Então estou mostrando aqui Já mandou fazer uma foto Eu vou fazer uma foto também Mas estou fazendo uma foto E fiz o vídeo Ok? Muito obrigado, um abraço, tchau tchau E aí